Vamos ver aqui com a bancada o que aconteceu na rodada passada nesse jogo aí do Cruzeiro com o Corinthians. O que foi aí, Serginho? A bola bate na mão. Mais uma vez na mão do corintiano? Na mão do corintiano que não marca. Esse menino Fabiano tem uma dificuldade de dominar a bola, ele domina a bola, a bola bate na mão do zagueiro. Eu não sei se interferiu aí em alguma coisa. Não, não foi nada não. Mas, se bater na mão dentro da área é pênalti, aí foi pênalti. Eu não sei se interferiu em nada não. Na verdade não interferiu em nada. Pérez Bassolos não marcou. Tá aí agora, tá aí, no Independência. O Dada, foi pênalti no Gêmeos ali? O Palmeirense fez pênalti ou não? Não, não. O Gêmeos tá possesso, olha só, agora, ó. Nesse lance. Vamos ver. Agarrou? Ele caiu? Não, não. Estatelado. Não ouviu nada, nada. Não ouviu nada. Os dois se agarraram. O Sandro Meira Hitch acertou então e não marcou. Acertou, acertou. Não tem pênalti. É, mas tem outro lance polêmico aí que eu queria ver o pênalti do Atlético de novo. Mas não tá aí não, você tinha que ter pedido mais cedo. É, mas eu não sabia que ia passar. Outro lance muito polêmico, né, muito falado, foi na segunda divisão mineira. Né, um jogo entre Democrata de Sete Lagoas e Betinense. Houve já o julgamento do André Dias que protagonizou essa jogada aqui, ó. Que jogada é essa, hein? Toma o amarelo do Ronei. Cândido Alves e ó, opa. E ele preparou um supapo. E graças a Deus ele não continuou, né? O André Dias que já jogou no Santos, no Vasco, no Cruzeiro, no América, no Botafogo. É. Foi julgado pelo TJD da Federação Mineira de Futebol. Tomou dois jogos de suspensão. Um já cumprido e fica fora da próxima partida do Jacaré. Será contra o Formiga no próximo domingo em sete da noite. Só dois jogos? Dois jogos, meu cara. Só dois. Se ele soltasse a cabeça do rapaz, tava na nossa mão. Se ele batesse, era um ano de suspensão. Mas como ele só ameaçou, eu não acho errado dois jogos, não. Não, pouco. Não acho errado. Foi pouco, seu Jair. É lógico, é pouco. Serginho, dois contra um, Serginho. Eu também achei que foi pouco. Eu não achei, não. Desse jeito incentiva os caras a partir pra cima dos árbitros ou não? Não, não é partir pra cima. Se partir pra cima, tudo bem. Se estão partindo e batendo agora, a gente tem que tomar um ano. Quem está batendo? Vários e vários. A gente viu aí. Alguma ameaça. A gente viu o Dudu até hoje. Ah, mas Dudu... O Dudu tomou 180 dias e não cumpriu nada até hoje. É o Dudu jogando. E está jogando, jogando no Palmeiras e prejudicando o Atlético, prejudicando o Cruzeiro. Exatamente. Se eu soltar lá do Serginho, você me suspende. Olha, seu Jair, depende.